Eu sou Rafael Formiga, estou aqui no bjjweekend.com, mostrando o passe guard de Dela Riva Eu espero que vocês tenham gostado Ok, o tanque está começando. Peguei o meu chão, peguei o meu colapso e peguei o meu braço, ok? Eu preciso pegar o lapelo para ter mais controle, porque eu sei que ele tem muitas possibilidades para o sweep, para o lado ou para o lado ou para o lado. Quando eu tenho o controle, é melhor para mim, eu tenho mais controle sobre o corpo, ok? Agora é muito importante quando ele colocou o Dela Riva, eu preciso de pôr o meu chão fora. Ao mesmo tempo que eu pôr o meu chão fora, eu coloco o meu chão fora, ok? Pôr o meu chão fora também, ok? Eu gosto de pegar o lapelo e coloco o meu braço dentro. Porque eu sempre tento de pôr o meu braço para pôr o meu braço, ok? Para pôr o braço assim, para tirar o meu braço, sabe? Quando eu coloco o braço dentro, eu tenho muito controle aqui. Eu coloco o braço melhor, sabe? Eu tenho muito controle, ok? O segundo passo, eu gosto de pôr o meu braço e coloco o braço. Ok? Agora, eu coloco o braço e coloco o braço, ok? Eu acho que é melhor ter controle dentro. Quando o cara coloco o Dela Riva, eu coloco o braço dentro do braço, ok? Porque, às vezes, eu preciso de abrir o braço, às vezes, eu preciso de colocar o braço dentro do braço. Você sabe que é melhor quando eu tenho esse controle. Ok? Agora, o primeiro passo, eu coloco um pouco ao mesmo tempo que eu coloco, coloco o braço e coloco o braço. Ok? E coloco o braço sobre o braço, ok? Porque eu coloco o braço e coloco o braço no braço, ok? Agora, eu coloco o braço e coloco o braço, ok? 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 Control, control his lapel, point my knee outside, put my elbow inside, bend my arm a little bit for having a lot of control my leg and his leg, ok? I bend my wrist, put my hand over his knee and extend my body, extend my arm and extend my head, right? Now I have a control his leg, ok? Stand up little fast and put his leg inside my legs, ok? Now I need to jump his leg and use my tie for blocking his knee, put my knee on the mat, let go his panties and hold his head, ok? Put my pressure over his face, ok? Slide my knee backwards and put my hips on the mat, right? Let go his lapel and grab inside his knee, ok? Pull down his knee, kick up my leg, right? Put my foot on the mat, up my hips a little bit, slide my knee and put my shoulder side control or heavy control.